Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Hoje a resenha é de um produtinho, um lançamento que eu achei muito interessante e resolvi comprar pra vocês, tá? A intenção era comprar a linha toda, mas aí eu acabei comprando só a máscara, tá? Mas eu vou comprar sim o restante da linha que ele vem com um kitzinho assim de shampoo, condicionador e a máscara, tá? E é claro, né? A marca que a gente tá falando é a Soft Hair e esse daqui é a máscara anti-bac deles, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa máscara que vem com uma proposta sensacional, né? Não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta e é claro, né? Me segue lá no Insta, que é esse aqui que aparece, li.bonita e lá você sabe tudo em primeira mão antes de vir aqui pro canal, tá bom? Vamos lá falar da máscara anti-bac da Foice Hair. Eu nunca tinha visto uma marca com essa proposta, se tiver de outras marcas no mercado, né? Vocês me dizem aí aqui nos comentários, certo? Mas eu não tinha visto ainda uma máscara com essa proposta, tá? Bom, eles falam aqui que a máscara é uma máscara anti-bac, elimina até 99,99% de fungos e bactérias, tá? É, barreira protetora contra germes fitoativos com ação bacteriana, que é essa daqui. Gente, eu paguei nessa máscara 15,99%, tá? Por que que eu não uso shampoo e condicionador? Eu prefiro primeiro testar a máscara pra depois comprar o shampoo e o condicionador. Se eu não me engano, o kit completo com shampoo, condicionador e máscara sai mais ou menos uns 35 a 40 reais, tá? Nessa faixa, ou até bem menos, dependendo da loja que você comprar. Ela é uma máscara branca, super cheirosa, tá? Bem grossa, tá? Mas não é aquele grosso, denso, tá? É uma massa consistente, uma máscara bem consistente. E o modo de usar é simples e fácil. Você vai passar a máscara, lavar o cabelo com shampoo, passar a máscara em todos os fios, tá? E luvando sempre, mexa, mexa com aquele todo cuidado, com aquele todo carinho. Vai deixar agilar de 3 a 5 ou a 10 minutos, enxaguar e finalizar como vocês quiserem. Gente, o resultado dessa máscara, ela deixa o cabelo assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem levinho, bem soltinho. Não fica um cabelo pesado. E eu sempre, claro, finalizo o meu cabelo com a escova rotativa, né? Quando o cabelo tá bem cuidado, você já vê na escovação o resultado, brilho e maciez dos fios, né? As nossas pontas agradecem. Qual é a proposta dessa máscara? Essa máscara promete eliminar fungos e bactérias que tiverem aí nos nossos cabelos, né? Eu tô evitando bastante de passar máscara na raiz, então eu passo no comprimento, evitando a raiz, tá? Eu mudei um pouco assim em relação ao meu conceito, porque antes eu metia tudo no cabelo todo, mas agora não. E eu vi que isso tá tendo um resultado melhor, do jeito que eu mudei a forma de tratar os meus fios. Eu tô tendo um crescimento rápido do cabelo, eu tô tendo um fortalecimento, não tô tendo muita queda, né? Então isso tá ajudando muito na maneira que eu tô vindo mudando os cuidados com meus cabelos, tá? A máscara fala que é uma máscara vegana, tá? E eu vou ler aqui pra vocês a máscara de proteção intensa Soft Hair. O que é essa máscara bacteriana? Para que serve? A linha Antibax Soft Hair possui formulação ideal à base de extratos naturais para minimizar e minimizar a proliferação de micro-organismos, fungos e bactérias que se desenvolvem nos fios e couro cabeludo. A linha é composta pela combinação dos fitoativos de três estratos naturais, como propriedades bacterianas e antisséplicas, sendo eles alecrim do campo, arueira e barbatimão. Além de sua ação bacteriana, o uso da linha promove redução de oleosidade e a redução de oleosidade excessiva dos fios. Então ela é muito boa pra quem tem a oleosidade excessiva dos fios, ela ajuda aí a controlar essa oleosidade, tá? Gente, eu tô amando usar essa máscara, gostei muito e super recomendo, tá? Eu tô usando ela uma vez na semana, uma máscara de hidratação, né? Eu tô usando ela uma vez na semana e eu tô gostando muito do resultado. Fora aqui que a gente também consegue eliminar aí fungos e bactérias do nosso cabelo, né? Eu nunca tinha pensado em relação a isso. Como eu falei pra vocês, eu achei muito interessante essa proposta da Soft Hair e resolvi trazer pra vocês aí uma dica de uma máscara sensacional, maravilhosa, que eu gostei muito, tá? Fora que o cabelo, além de ficar com esse brilho maravilhoso, bem soltinho, bem levinho, bem hidratado, fica bem protegido aí, tá? Tá aqui mais uma resenha pra vocês. Soft Hair, tá? Máscara anti-bac. Se você gostou, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e se vocês já usaram qualquer máscara sem ser da marca que traz aí essa proposta, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, tá bom? É isso aí. Fique com Deus. Beijinho, beijinho. Bye. Que eu fui.